É uma indicação de nossa autoria atendendo o pedido da Câmara Municipal da cidade de Caxias, mais precisamente o vereador Ricardo, na qual ontem protocolou o pedido, uma indicação para a pavimentação asfáltica, para a recuperação asfáltica da MA034, que liga a cidade de Caxias ao povoado do Baú. E assim a gente vem tocando o nosso mandato, trabalhando muito por todos os maranhenses. Nosso trabalho está espalhado nos quatro cantos do Maranhão, seja na infraestrutura, seja na saúde. E também temos defendido uma importante bandeira.